Hoje eu vou te mostrar quais são os 10 países mais saudáveis para se viver. Olá, meu nome é Thorsten. Eu sou nascido na Alemanha, criado no Brasil, em Belo Horizonte, e há 11 anos eu vivo, moro e trabalho em Dubai. Hoje eu estou em Bangkok, mas como ainda estamos em época de pandemia, estou trancado dentro do meu quarto e não posso sair para mostrar a cidade para vocês. Portanto, vamos ficar mais uma vez dentro do quarto de hotel. Nesse canal eu converso com vocês sobre assuntos relacionados a viver e trabalhar fora do Brasil. Se você é uma pessoa interessada nisso, eu te peço que não dê um like ou dislike ou assine o canal agora, porque é muito importante que você veja esse vídeo até o final e analise o conteúdo. E aí sim, se eu merecer, você me dá um like, deixa um comentário, deixa uma ideia sobre qualquer assunto novo que você gostaria de saber e assina o canal, marcando aquele sininho de notificação, porque toda terça-feira, às 19 horas, tem conteúdo novo no canal. E se você tiver interesse nesse assunto todo, eu tenho um e-book gratuito para você baixar. Basta você escanear esse QR Code aqui do lado ou ir no link que está embaixo desse vídeo, na descrição. Mas vamos ao que interessa. Decidir mudar a sua vida para um país diferente é um grande passo e deve ser levado muito a sério. Desde aprender uma língua estrangeira, entender as leis do novo país, até se chegar na sonhada qualidade de vida, há uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Quando você começa a procurar um país que você gostaria de chamar de lar no futuro, você tem que fazer uma pesquisa muito séria e minuciosa. Apesar dos fatores óbvios como carreira e distância de amigos e familiares, uma coisa que tem que estar na sua lista de pesquisa é como garantir que você tenha uma vida saudável ao morar ou trabalhar no exterior. A Compared to the Market fez um estudo chamado Key to Long Life para revelar os melhores lugares para os expatriados se mudarem. Nutrição e cuidados médicos provaram ser os fatores principais para se viver uma vida mais longa, pois tem uma correlação impressionante de 89,53% com a expectativa de vida mais alta em todas as nações globais. Como expatriado, pesquisar os serviços médicos nacionais, as apólices de segurança... Nossa, que texto ruim. Pesquisar os serviços médicos nacionais, as apólices de seguro-saúde e os hospitais deve ser um dos principais passos de sua jornada para viver no exterior. Países com ambientes mais limpos têm uma alta classificação para a saúde. Também não é muito surpreendente afirmar que aqueles que vivem em países com ambientes mais limpos vivem mais. Mas qual é o impacto que a qualidade ambiental de um país realmente tem nas expectativas de vida em todo o mundo? Ao comparar os 15 países mais limpos com os 15 piores, como Afeganistão, República Centro-Africana, Os Bequistão e Camarões, o estudo descobriu que a diferença na expectativa média de vida era de 19,65 anos. Isso significa que uma pessoa que mora em um país com ambientes mais limpos vive quase duas décadas a mais do que aquela que vive em ambientes sujos. Os países com alta classificação em ambientes limpos incluem a Suíça, Suécia, Espanha e Reino Unido. Baseando-se nesse estudo, podemos dizer que aquela pessoa que quer viver no exterior, ou seja, ser um expatriado, deve se focar nos 10 países mais limpos da lista. O principal fator que eleva a classificação de qualquer país é a qualidade de nutrição e nos cuidados médicos. Estes são os maiores fatores para a longevidade de vida em todos os países. Então vamos à lista dos melhores e dos piores países. Finalmente a propaganda! E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like, deixe os seus comentários e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon e dá o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos podemos fazer a vida ser muito melhor. Nossa, que frase longa. E os ambientes de melhor qualidade do mundo, mas também cidades repletas de história, marcos icônicos e cultura. De um total de 100 pontos possíveis, temos o seguinte resultado. Em primeiro lugar, se encontra a Dinamarca, com 82,5%. Em segundo lugar, nós temos o Luxemburgo, com 82,3%, a Suíça, em 81,5%, o Reino Unido, 81,3%, a França, com 80%, a Áustria, com 79,6%, A Finlândia, com 78,9%, a Suécia, com 78,7%, a Noruega, com 77,7% e, para terminar, a Alemanha, com 77,2%. O nosso querido Brasil está em 55º lugar, com um total de 51,2 pontos. Estamos bem abaixo da média nisso aí. Os países que, neste estudo, ficaram nas cinco piores posições foram Sierra Leoa, com 25,7%, Afeganistão, com 25,5%, Mianmar, com 25,1% e a Libéria, com 22,6%. Outros fatores importantes que foram incluídos no estudo para uma expectativa de vida mais elevada foram o acesso à internet, a riqueza per capita e a taxa de alfabetização dos adultos. Dá para ver que são muitos os pontos que têm que ser levados em consideração para se tomar uma decisão correta quando se trata de mudar de país. Para você saber quais são todos esses pontos que têm que ser considerados, eu criei o curso Cidadão do Mundo. Nele, eu vou te mostrar todos os passos necessários para você se tornar um expatriado de sucesso. No curso, a gente analisa a sua vida e descobriremos se viver fora do Brasil é uma solução ou não para você. Se a gente chegar à conclusão que viver fora do Brasil é a solução da sua vida, nós vamos primeiro procurar o país ideal para depois caçar um emprego, arrumar suas finanças e pendências com a Receita Federal para daí criar o seu currículo, te preparar para a entrevista, organizar sua mudança e ver quais serão os principais desafios no Mundo Novo. Tudo isto está distribuído em 12 módulos com mais de 50 aulas, um conhecimento que levei 40 anos para adquirir e que me custou mais de 50 mil reais para ser apresentado a você. Isso tudo pode ser seu por um valor que é menor do que o preço de uma pizza por mês. Não preciso de dizer que você jamais conseguirá juntar todo o conhecimento antes de se mudar e que isto vai te custar de um jeito ou de outro. Portanto, não perca essa oportunidade e adquira agora mesmo o curso Cidadão do Mundo. Como? Basta clicar aqui no QR Code ou então acessar o link que está abaixo desse vídeo. Lembro de novo que tem um e-book gratuito que vai te dar as primeiras dicas e os primeiros passos. Também o link está na descrição. E isso tudo ainda não foi o bastante para você? Tudo bem, eu te dou 100% de garantia de satisfação. Ou seja, se você não gostar do conteúdo, você pode pedir o seu dinheiro de volta em um prazo de 7 dias a partir da hora da compra. Basta você me mandar um e-mail dizendo por que não gostou do curso e eu te devolvo todo o seu dinheiro. Ou seja, você só tem a ganhar. Qual vai ser a sua desculpa desta vez para não melhorar de vida? Venha ser um expatriado e dê uma vida melhor à sua família. Venha ser um cidadão do mundo. Vambora? E olha só, você chegou até o final do vídeo. Isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Sendo assim, agora sim, é hora de você deixar o seu like, deixar um comentário, pedir aquele conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificação. Porque toda terça-feira, às 19 horas, tem conteúdo novo. Para terminar, o YouTube vai te oferecer dois vídeos. Um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Ambos têm conteúdo referente a viver fora do Brasil. Não perca essa oportunidade de estudar mais, porque é tudo gratuito. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.